Vocês acham que a insônia, a depressão e a ansiedade podem começar por causa da menopausa? Será que isso é mito ou é realidade? Confesso para vocês que por muito tempo a comunidade científica não conseguia estabelecer um vínculo entre essas três coisas, mas depois de muitos estudos isso ficou absolutamente comprovado. Com o advento da menopausa, com a chegada da menopausa, com a queda dos níveis hormonais, o cérebro tem sim uma situação de dificuldade. E para quem tem mais sensibilidade, a falta dos hormônios a nível cerebral pode ser responsável pelo surgimento ou agravamento dessas questões. As mulheres percebem isso muito fácil. Passar a não dormir gostoso, aquelas oito horas de sono tranquilo todas as noites, começa a ser um dos primeiros sinais da queda dos níveis hormonais. Se você parar para pensar, quando você tinha 20, 30, 40 e poucos anos, normalmente você apagava e dormia. E acordava com dificuldade com o despertador no dia seguinte. Agora, pode ser que você esteja se encontrando com aquele sono picadinho. Você dorme, mas lá pelas três, quatro horas da manhã, subitamente você desperta. Às vezes porque quer ir ao banheiro, mas outras vezes simplesmente parece que o sono acabou. E não há nada que faça ele voltar para você. E aí começa a ter aquela canseira, porque o dia seguinte você dormiu muito pouco. E como você dormiu pouco, você não descansou. Então você não está disposta a tocar o dia com aquela energia. Fazer exercício físico cansada desse jeito? Ai, nem pensar. Consequentemente, o sedentarismo começa a ficar mais presente na tua vida. E dali para frente, ganho de peso e todas as disfunções metabólicas que podem vir com esse processo. Então, a qualidade de sono nessa fase precisa ser mantida, mas às vezes não é tão simples. Porque não é porque você não quer dormir. É que simplesmente os hormônios que regulam esse mecanismo de sono e vigília não estão funcionando adequadamente. Mas nisso o médico pode te assoliar. Existem remédios específicos para essas situações. Existem terapias não medicamentosas muito eficazes. E também a reposição hormonal é uma grande aliada nas mulheres que precisam. Então sim, a insônia tem tudo a ver com menopausa. E você pode se beneficiar dos tratamentos e trazer restauro de qualidade de vida. Não tem nada mais reconfortante do que uma boa noite de sono. E as mulheres sabem disso. Quanto à depressão e ansiedade, os raciocínios são muito semelhantes. Também temos mulheres que já têm uma predisposição a esses eventos, já desde muito antes da menopausa. Porém, aquelas que nunca tiveram nada e que subitamente começam a apresentar sintomas ansiosos ou depressivos precisam relatar essas questões para o médico que as acompanha. Para o ginecologista, para o médico generalista, para o clínico geral ou às vezes para o próprio psiquiatra. Porque vai ser muito importante que os próprios profissionais da saúde façam esse vínculo com Ah, esse sinal começou justamente quando houve o surgimento das questões da menopausa. E consequentemente isso vai ajudá-los no seu tratamento. Então não deixem de conversar, não deixem de pesquisar e se informar sobre essas relações. Insônia, depressão, ansiedade e queda dos níveis hormonais. Porque justamente nesse vínculo é que pode estar a saída para o seu problema. Pensem nisso. Aproveitamos para convidá-las para continuarem seguindo o nosso canal. Façam sua inscrição, ativem as notificações que sempre vai ter conteúdo de extrema valia para você entender melhor o funcionamento do seu organismo e como buscar uma melhor qualidade de vida e de saúde. Música Música Música